Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam todos bem-vindos. Leram a ata da reunião anterior? Algum comentário? Tenha a vontade, Sra. Verador. Muito bom dia, bom dia a todos. Eu não sei se fez as alterações, eu liato e mandei-lhe as alterações a dia 23 de outubro. Pronto, mandei ontem à noite, já tarde. Mandei ontem à noite já tarde. Então, se estiverem de acordo, não vamos votar, então, este ato. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer dizer algo? A senhora tem a vontade de saber do acélago? Sr. Presidente, trago aqui um pedido de acesso aos processos de aquisição de serviços efetuados pela Câmara Municipal, na qual bem mencionados, uma vez que são funções nossas verificarmos com o caráter de transparência e cooperação estreita que é devido e pedimos uma vez que não nos foram facultados estes processos, nós vimos solicitar o procedimento administrativo na aquisição de serviços de consultoria no âmbito do encerramento e liquidação da empresa municipal Nova Baia Azuris, a Agência de Competências e Estudos Avançados para Administração Pública no montante 7.500 euros, também o procedimento administrativo na aquisição de serviços para auditoria das contas de 2019, 2020 e 2021 da empresa municipal referente a Pedro Alexandre Fernandes de Morte e Costa, no montante 7.500 euros, curiosamente a pessoa que nós sugerimos que se contactasse a priori da dissolução da empresa municipal e também o procedimento administrativo na aquisição de serviços para agenciamento de passeio ao Alto Minho, que ronda o montante 24.640, o que nos parece excessivo, por isso nós gostaríamos de ter acesso precisamente a estes procedimentos administrativos nessas dedicações diretas. Obrigada. Senhora Vereadora Filomena Centro. Muito bom dia a todos. Vou começar pelas coisas boas, todas são boas. Felicitar a Zarútla que conseguiram classificar as seis coreografias que participaram num festival de Andaluzia, Vive o Teu Sonho, e que vão passar agora às provas finais e, portanto, as sete coreografias que integram cerca de dois grupos de miúdas e, portanto, a Laura está de parabéns acima de tudo e as miúdas também e os pais também que se desenvolveram e esperemos nós que Castro Amarim consiga numa competição, passar numa competição de tanto renome em Espanha, passar à fase final que é nacional e ficamos felizes por isso e isto deve-se muito ao empenho da professora e do envolvimento também do clube. Felicitar também o campeão mundial de jiu-jitsu, que numa competição entre 60 países conseguiu trazer um troféu para Castro Amarim, à altura, e fico em terceiro lugar, o que também é bastante meritório por si e pelo professor que o acompanha. Dizer que foi criado um movimento independente muito interessante que todos nós nos deveremos envolver, eu assumo já que estou envolvida, que é o Castro Amarim mais limpo e aqui o que se pretende mais do que limpar é consciencializar e formar cidadãos mais amigos do ambiente e com maior responsabilidade para com o ambiente. A ideia é que cada um livremente, em determinado sítio, em determinada hora, vá caminhar e faça a recolha do lixo espalhado, pode ir só, pode ir em movimento, pode pedir o apoio à Câmara que quando tiver determinada dimensão nós disponibilizamos os meios para a recolha e isto terá um efeito mais do que limpar, acreditamos que terá um efeito educacional, porque aquela pessoa que normalmente joga a garrafa para o chão ou o papel para o chão, ao perceber que existem centenas de cidadãos que livremente, espontaneamente, desentretadamente andam por trás a limpar, eu acho que isso começa, pelo menos só se a pessoa não tiver coração ou consciência, é que não mudará a sua atitude. Muitas vezes as pessoas não são confrontadas com a sua atitude ou por mal ou por desconhecimento ou por hábito ou por cultura e é isso que é mais do que um projeto de limpeza, é um projeto educacional e que todos são livres de participar, organizar, fazer e a Câmara irá depois só apoiar, basta saber a hora e o dia, apoiar a recolha que se possa fazer. Depois dizer também que terminou o prazo da participação preventiva no âmbito da alteração do plano pormenor da Verde Lago e por isso vamos pedir uma reunião extraordinária para quarta-feira que vem para fechar a proposta do contrato de planeamento, foram entregues alguns contributos pelo próprio promotor, algumas incorreções de semântica ou de gráficas e portanto estamos em condições de avançar nesse processo. Depois gostaria de, a coisa menos simpática, mas que tem que ser abordada, porque já foi duas vezes falada aqui na reunião de Câmara, corrijo uma vez na reunião de Câmara e o Partido Socialista fez um comunicado para tal e eu, quem não se sente, não é filho? Boa gente e tenho que fazer o seguinte reparo, quero acreditar que é por desconhecimento puro, por ignorância e não por maldade. Foi feito um comunicado e já na última reunião sabia disso, mas achei que não teria que falar sobre a matéria porque queria ter a certeza das minhas convicções sobre o processo. Foi feita uma petição inicial promovida pela Nova Baia Azuris contra a Câmara Municipal no ano passado por causa dos trabalhos a menos de um contrato de apoio à família. Curiosamente o Partido Socialista fez agora um comunicado de um documento que chegou do Tribunal, mas que a Câmara já chegou há muitos meses e aí, como a empresa municipal não era suscetível de contacto, nem por mail, nem por carta, nem de forma alguma, por isso é que só recebeu agora em Outubro, mas a Câmara Municipal já recebeu há muitos meses. Aquilo é igualzinho à petição inicial, mas se queremos ser sérios não colocaríamos só 3 páginas, colocaríamos as 18 páginas da petição inicial, que é para as suas estarem esclarecidas. E dizer também que mesmo que haja hipótese de aquela petição dar razão aos promotores da Baia Azuris, que são os próprios de Câmara Municipal, porque isto parece que estamos a falar de outra entidade, aquilo que pode resultar ali é a nulidade do ato, ou seja, a anulação daquela deliberação sobre os trabalhos a menos. Mas depois, entramos aqui no... e o que é que isso interessa? A empresa municipal já não existe. Esses trabalhos foram prestados por outrem, nada vai resultar daí. Não há qualquer transferência porque o trabalho não foi prestado pela empresa municipal. Eu acho que nós andamos a gastar dinheiro do erário público em energia sem qualquer interesse. E isto o que mais me custa é que, em vez de aprendermos com os nossos erros e estamos calados, ainda fazemos bandeira disso, com a agravante que nós, ao perdermos a ação, poderemos perdê-la pelo seguinte motivo, que é extraordinário. Porque, como se bem se lembram, havia uma coligação PSM1, que eram 3, contra 2. E como se declaravam impedidos quando queriam, ficou a vice-presidente a presidir nesse dia a reunião com outra pessoa e assumiu, pronto, mas temos que avançar e vamos assumir a votação porque temos órgão deliberativo. E poderia ter havido órgão deliberativo se fosse eu a declará-los impedidos e não eles assumirem-se impedidos. Estamos sempre a aprender. O impedimento não é feito pelo próprio. É pedido e é reconhecido pelo presidente. E se não fosse reconhecido, eram mesmo obrigados a votar. É a escola. Porque eu há 14 anos que ando aqui e não sabia isso, mas aprendi agora neste processo. Portanto, se perdermos a ação é por este motivo. E é isto que se faz notícia, é isto que motiva um comunicado, uma publicação, nesta altura do campeonato, a instigar ainda mais as nossas relações. Não vale a pena. E eu fico triste porque esse processo é somente isto. E acho interessante. É que se explique porque é que a empresa municipal só recebeu agora a petição inicial. Eu tenho aqui no processo todos os pedidos do tribunal e as tentativas de contacto com a empresa municipal. Também fico contente que o senhor administrador liquidatário tenha tido a capacidade de passar de nove meses e receber a carta ao correio e digitalizá-la e entregá-la ao Partido Socialista para fazer uma publicação. Mas assim não vamos lá e assim não aprendemos nada. Agora, o que é que se pretende com estas publicações? O que é que se pretende? Ganharam o quê? Não ganharam nem 30 mil euros, não se ganham nada. Quanto muito é a nulidade do ato porque a Filomena Sintra não sabia, passei a saber, que não tem que assumir a declaração de impedimento dos outros. Tem que reconhecer ou não tem que reconhecer. E os outros, se abandonarem a sala, tem falta. É o que eu aprendi neste processo. Portanto, é uma aprendizagem para todos nós. As pessoas pedem, invocam o impedimento, mas ao Presidente da Câmara é que cabe reconhecer ou não. Portanto, ainda não percebi o alcance da dita publicação, mas faz-me crer que não aprendemos nada ao longo deste processo. Não sei quem foi o autor, portanto não me vou dirigir aqui à senhora vereadora porque não sei quem foi o autor da publicação. Acho que, se queremos ser sérios, devemos dizer porque é que só chegou agora à empresa municipal a dita petição. Colocar o documento na íntegra, que é para as pessoas perceberem o que é que está ali em causa, e dizer dali o que é que resulta e o que é que beneficia Castro Amarim com aquilo. Zero. Beneficiaria, se aquela ação tivesse sido suscetível de nulidade na altura, eventualmente, e se a empresa municipal, na sua maioria governativa, CM1, doutor Estevãs e PS, quisesse continuar a prestar serviços que a Câmara achava que não deveriam ser prestados naquela circunstância, resultaria em duas coisas importantes. Os trabalhadores que foram incorporados do Sapal Verde na Santa Casa Misericórdia seriam despedidos, ponto número um, e no ponto número dois, os trabalhadores que a Nova Bais hoje foi contratar fora, porque houve pessoas que até pediram para sair dos lugares de trabalho onde estavam, para ir incorporar a Nova Bais hoje, estariam também hoje no desemprego. Era o que ganharíamos, oito pessoas, nestas circunstâncias. Portanto, podíamos ter errado uma vez, ou não sabíamos em outubro do ano passado, que iríamos iniciar um processo de liquidação. É verdade. Mas já que isso aconteceu, porque o mundo gira e a vida acontece, não vamos fazer bandeira de uma coisa que devíamos era ter todos vergonha. Eu, sobre esse processo, até sugeri ao Partido Socialista que retirasse esse documento das suas publicações. É uma sugestão por respeito a tudo o que isso envolve. Já não há empresa municipal, portanto aquilo já não tem assunto, e se é para atingir alguém, eu particularmente não me sinto atingida. Só tenho que ser agradecida porque apreendi mais qualquer coisinha. Portanto, o Sr. Presidente não me tinha autorizado de falar mais da empresa municipal, mas em defesa da honra, não há? Há sempre uma coisa que se diz em defesa da honra. E porque esse processo teve a ver comigo diretamente, eu acho que tinha que esclarecer sobre a matéria. Quanto aos pedidos de informação do Sr. Vereador, com certeza que o Sr. Presidente irá disponibilizar, mas gostaria de dizer que o passeio ao domínio tal como aos outros, contrariamente a todos os agentes do território, as despesas correspondem exatamente àquilo que é contratado. Não há ajustamento feito nenhum com agência nenhuma, nem com transportadora nenhuma. É o custo e aquilo que as pessoas pagam. É o reflexo desse custo. Portanto, as pessoas pagam, penso que era o cento e tal euros cada pessoa, não me lembro do preço, que veio aqui à Câmara Municipal, a constituição do preço, é o reflexo do custo direto que a Câmara Municipal tem. E, por exemplo, para que percebam, se 100 pessoas fazem reserva de um hotel, a Câmara Municipal tem que contratar o hotel, tem que fazer o procedimento de contratação do hotel, ainda que do outro lado haja a receita. Com certeza que vai verificar isso quando vir o processo, e vai perceber que é isso, mas não gostava que ficasse aqui no ar, já que foi falado, que se gastou muito porque há um reflexo do lado da receita. E aquilo que a Câmara imputa às pessoas é exclusivamente os custos externos com a organização destes passeios culturais. Era só este esclarecimento. Obrigado. Sr. Vereador Vitor Rosa. Ora, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Vereadores. Bom dia ao público que está aqui presente e a quem nos vê através da internet. Eu retomava aqui um assunto que tem a ver com aquilo que falei na última reunião extraordinária, que tem a ver essencialmente com a proteção civil. Dar-vos nota que ontem houve uma reunião que é uma reunião mensal habitual entre os Comandantes Bombeiros e os Serviços de Proteção Civil do Distrito de Faro. E o que se está a passar aqui é uma autêntica revolução silenciosa naquilo que é a nossa forma de ver o socorro e a emergência. Tem havido, ao longo dos últimos anos, uma evolução legislativa sobre as competências que as câmaras municipais têm em matéria de proteção civil. E, neste caso, portanto, por aí também se percebe a questão do coordenador operacional da proteção civil, os serviços de proteção civil, portanto, todo esse tipo de lógica e de dispositivo que começou a ser criado. Mas, essencialmente, neste momento, o que se está aqui em causa é há uma legislação que veio regular o estatuto do bombeiro municipal que lhe permitem, como ordenado de base, receber 900 euros por mês. E isso cria um fosso enorme entre aquilo que são os bombeiros municipais, dito sapadores, e aquilo que são os bombeiros das associações humanitárias que estão na bitola dos 600 euros. Qualquer abertura de vagas, por exemplo, neste momento em Tavira, vai forçosamente levar a que bombeiros em Vila Galo Santo António, bombeiros formados com um ano, um ano e meio, tenham a vontade de se candidatar a esses quadros. Isso cria-nos aqui um problema em Vila Galo Santo António e Castro Marim, porque nós dependemos, obviamente, do socorro e da emergência, da capacidade de emergência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Galo Santo António e Castro Marim. Agora, além disso, a evolução legislativa que está também plasmada é que as câmaras municipais têm que constituir centros operacionais municipais no âmbito da proteção civil, ou seja, bases logísticas. Por conta disso, é importante aquele projeto que já aqui falámos, da unidade local de formação e pré-posicionamento de meios no Azenhal, que nos permitirá ter a base logística e cumprir, ao fim e ao cabo, os índios a que estamos obrigados em termos legais. Agora, há aqui uma decisão que temos de ter responsabilidade, e quem é os decisores, como dizia eu na última reunião, aos decisores cabe essa responsabilidade. Das duas, uma. ou temos capacidade de apoiar aquilo que é a estrutura da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Gal, Santo António e Castro Marim, naquilo que são os recursos humanos e os seus equipamentos, ou temos que criar as nossas próprias capacidades municipais, que é o que diz por uma forma em via usada à lei. Parece-me que, a nível nacional, a evolução é, no caminho que as câmaras municipais, é que têm que se haver com estes temas, pôr de lado as associações humanitárias. Eu, enquanto estiver nestas funções, acho que a Associação Humanitária tem um histórico, tem uma capacidade e tem um conhecimento grande, e, portanto, devemos sempre, em primeira instância, tentar que essa associação singre. e nisso o que vos deixo é uma mensagem de que temos de ser criteriosos, temos de ter a capacidade de recaudar verba capaz de fazer frente a esta necessidade, que é uma necessidade de todos nós, e, portanto, isto tem, obviamente, na falta de melhores fontes de receita que ter acentuência de mim. E, portanto, mais uma vez, peço que, apesar de não haver uma indexação de qualquer tipo de ação em sede de mim, mas que a gente tenha a percepção que, neste momento, cabe aos munícipes terem a capacidade de apoiar e de ter um dispositivo de prevenção e segurança. É o que dizer. Sra. Vector Célia, no âmbito do que solicitou, claro que lhe vão ser prestados todos os documentos, e penso que nos caracteriza de transparência neste executivo, e, como tal, iriam ser refacultados todos os documentos que solicitam. Portanto, tem a vontade de saber a essa. Em relação ao que foi focado pela Sra. Vereadora, é curioso terem tido acesso a este documento do Tribunal Administrativo de La Lei, e, passado nove meses, nós não tivemos conhecimento pelos senhores que a lei habilitando fala precisamente que têm que dar conhecimento aos vereadores da oposição e, nomeadamente, à Assembleia Municipal. Depois, acho curioso, é que nós vimos vários Facebooks onde tudo é publicitado, fala-se de massacre, fala-se de coligação manhosa, e, quando o PS faz um comunicado legítimo, um comunicado onde não há nenhuma inverdade, não há nenhuma inverdade, aliás, está o documento enviado pelo Tribunal Administrativo de La Lei, cria-se aqui um caso. Portanto, quanto a isso, não vou pronunciar mais, já chega de massacre, em relação ao procedimento administrativo com a viagem ao passeio ao caminho. A questão aqui que se coloca, e foi já explicitado pela senhora vereadora, mas foi sempre aquilo que nós ouvimos em relação, nomeadamente, à Junta de Freguesia de Castro de Marim, como é que essa receita que as pessoas pagavam dos custos com a viagem, como é que essa receita integrava nas contas ou do município ou da Junta de Freguesia. Eu, por acaso, sobre essa matéria também gostava que me explicassem, porque aqui, quando se fala da aquisição de 24 mil euros, é a Câmara que faz a adjudicação direta, mas as pessoas pagaram, evidente. Portanto, eu gostava de saber como é que essa receita incorpora depois as receitas da Câmara. É só a dúvida que tenho. Tenho uma doutora da vereadora Filomena Centro. Senhora vereadora, não vamos inverter aqui as questões, aqui não há nada para esconder do processo. O que disse foi houve várias tentativas do Tribunal por escrito, por mail, por carta registrada infrutíferas para enviarem a petição inicial à Nova Baia Azuris. Todos esses pedidos, e foi pedido à Câmara Municipal, se quiser, também disponibilizo, já que tem tanto interesse em conhecer, todos os pedidos do Tribunal sobre a incapacidade de ligar para aquele número, ao ponto de irem verificar a quem pertencia ao número e chegaram a conclusões muito interessantes, o número de telemóvel. depois dizer-lhe que isto por acaso chegou à Câmara a versão final da petição, porque também a Nova Baia Azuris mete uma ação contra a Câmara, mas não deu conhecimento à Câmara, ao seu sócio único, portanto, estamos aqui, faz aos outros o que não queres que te façam a ti. Não faças aos outros, queres... Desculpe, foi pedido uma anulação no Tribunal Administrativo, Loulé. Não, foi a empresa municipal. Ai, aos vereadores, olha, então, olha, estou equivocada. Os vereadores não foi a empresa municipal, atenção. Os vereadores, pronto, foram os vereadores, não sei se só do Partido Socialista ou do Partido Socialista e do CM1, portanto, que meteram um pedido de anulação da liberação da Câmara Municipal. E lembrem-se, novamente, apenas poderemos vir a perder a ação, não sei, porque isto é a petição inicial com o relato das páginas todas em que está bem evidenciado porque se quiserem e tiverem essa curiosidade e se acharem que deve ser transparente, ponham também no Facebook, está evidenciado que o problema não é matéria de facto, o problema é uma questão administrativa jurídica e da legalidade de se reconhecerem pedidos. Mas eu quero lembrar que se insistíssemos como se insistíssemos várias vezes em que os senhores vereadores tinham que votar, o fim foi abandonar nem a sala. Isto é a prova clara que tinham que haver eleições antecipadas porque se assim fosse nunca poderíamos votar nada. Mas também gostaria de explicar que existe mesmo assim o órgão deliberativo e se os senhores vereadores não queriam votar não apareciam porque depois mesmo com os dois o quórum estava formado e mesmo com os dois poder-se ia votar. Portanto, é uma prova clara que se os senhores não assumem o impedimento reconhecido pelo Presidente da Câmara ou pelo quem preside o ato e abandonam a sala e o que aconteceu várias vezes este processo é uma demonstração clara poderíamos andar assim quatro anos dizer que sobre as excursões sobre a Junta de Freguesia não sei o que se passa nunca ouvi dizer nunca me foi fornecida a informação sei que fazem as excursões vejo os cartazes mas não sei se entra na Junta a receita toda inclusive é para pagar os quartos e os autocarros sei que já foram feitas essas questões várias vezes inclusive é aqui numa Assembleia Municipal e nunca ouvi resposta mas eu sobre a Câmara Municipal posso-lhe responder é formado um preço no âmbito das competências da Câmara Municipal vem à Câmara Municipal nós votámos o preço penso que também terá votado esse mesmo preço isso deve ter sido já em Janeiro ou Fevereiro não me lembro penso que esta última visita terá sido mais em Junho a formação de preço também não me lembro muito bem porque tivemos este interregno que queria lembrar também em relação ao que disse anteriormente que na altura quando chegou o documento a Câmara estava em Comissão Administrativa portanto a Câmara nem havia vereadores em funções mas voltando às visitas de estudo o que é feito é um preço na lógica da criação do preço penso que em algumas situações até se abstiveram os senhores vereadores do Partido Socialista não sei se foi o caso nestes mas a lógica é sempre a mesma o princípio é sempre o mesmo o enquadramento jurídico é sempre o mesmo mas não pode haver compensação de saldos nem na contabilidade privada nem na contabilidade pública não se contabiliza só o remanescente contabiliza-se a receita toda tal como os medievais tal como qualquer outra atividade tem a receita e contabiliza-se a despesa toda aquilo que se adjudica e depois contabiliza-se a receita as atividades culturais podem ainda ter um fator de subsidiação se ou não agora tinha que ver como é que foi constituído esse preço e que às vezes até tem sabemos que nos dias medievais o preço não reflete todo o custo do evento porque se assume que é um evento cultural com o qual deve ser feito o investimento público e aqui penso que foram três autocarros portanto é fazer a conta à partida 150 pessoas redondamente ou 140 terão pago a sua a sua a sua a sua a sua visita a parte que lhe custava aquela parte que a Câmara não asseguraria e que resulta desses procedimentos três autocarros tivemos que para além de contratar as dormidas tivemos que alugar autocarros com guias para as ditas visitas mas vai chegar a essa conclusão seguramente portanto é pertinente a dúvida sobre a junta de freguesia pois não sei mas poderemos perguntar na Assembleia Municipal ao senhor presidente em relação ao tom jocoso com o que a senhora vereadora falou no massacre e na coligação manhosa eu quero dizer à senhora vereadora que foi uma realidade aliás como foi uma realidade o espetáculo degradante das linhas de Câmara eu não estou a inventar nada toda a gente viu toda a gente se apercebeu aliás e não é por acaso que o povo de Caste Marim se pronunciou nas urnas conforme se pronunciou atribuindo ao Partido Socialista a maior derrota de sempre e ao PSD a maior vitória de sempre portanto não é por acaso agora de facto eu sinceramente acho que acho que é para esquecer o que se passou é para esquecer não quero não me quero lembrar do que se passou é estar o tempo que se perdeu e as energias que se perderam vamos apontar para o futuro e pelo visto ainda se perde mas vamos apontar para o futuro que eu quero esquecer o que se passou bem se estiverem de acordo vamos começar o ponto número 1 tem a ver com informações o saldo do dia 2 cifra 100 operações orçamentais 1.346.716 euros operações orçamentais 880.888 euros o ponto número 2 tem a ver com exercício de direito de preferência imóvel na rua Nossa Senhora da Fontinha em Castro Marim alguma dúvida? pode-se parar a votação quem vota contra quem se abstém o ponto número 3 tem a ver com alteração alvará do loteamento número 3 de 2002 alguma dúvida? pode-se parar a votação quem vota contra quem se abstém o ponto 4 aceitação do nativo eco-evento alguma dúvida? pode-se parar a votação quem vota contra quem se abstém o ponto 5 alteração ao contrato de programa de 2019 União Desportiva Casto de Marinense alguma dúvida? pode-se parar a votação quem vota contra quem se abstém o ponto 6 auxílios económicos ano letivo 2019-2020 alguma dúvida? quem vota contra quem se abstém o ponto 7 fundo de maneiras extraordinárias comemorações da quadra natalícia 2019 alguma dúvida? pode-se parar a votação quem vota contra quem se abstém ponto 8 intervenção do público quem é que se quer inscrever? Tenha a bondade Sr. Paulo e Sr. Cadreta Paulo aqui, aqui aqui bom dia a todos quando eu cheguei eu ouvi ali o nosso amigo vereador a falar da associação dos bombeiros que é uma IPSS e da necessidade dos apoios que tem é uma IPSS e da necessidade que tem como normalmente tem as IPSS aliás ao longo dos anos tive a oportunidade de conhecer a pessoa que trata da contabilidade que tratava já não trata infelizmente a tratava da contabilidade das IPSS aqui no distrito e pronto às vezes tínhamos algumas conversas e eles explicavam que as IPSS no fundo fazem o trabalho que era suposto fazer pelas instituições públicas por uma fração do preço ou seja as instituições públicas delegam nas IPSS funções públicas e subsidiam-as normalmente e no fundo conseguem o efeito enfim de conseguir atingir a finalidade por uma fração do preço ou seja sai muito mais barato do que se fosse o Estado a fazer e eu confio no que ele me dizia porque ele mexia nas contas das IPSS todas e portanto tenho razão para acreditar no que ele me dizia e é daí que às vezes estranho já várias vezes aqui fiz notar que aqui neste Conselho há quatro IPSS a Câmara apoia três não vamos pronto não vamos ver no milhado eu digo que é por A os senhores dizem que é por B pronto se calhar será por C então o que é que me traz cá hoje como como eu me tenho queixado já várias vezes a Câmara não nos apoia a associação de que eu faço parte e já uma vez tive a oportunidade de me queixar também que me mandaram lá cortar a água ou seja durante a crise os anos de crise 14, 15 nós realmente tivemos dificuldades económicas e pronto não tivemos apoio de ninguém sobrevivemos como podemos normalmente com o apoio dos sócios e é aborrecido a gente não tem dinheiro na conta andarmos chateados porque não tem dinheiro na conta e depois aparece-me lá o piquete da Câmara para cortar a água e eu até já disse da Arte de Estado que há uma empresa que é obtida pelo Estado Chinês que é a DP que em circunstâncias análogas me telefona e diz veja lá tendo em conta que isso é um infantário isso não sei o que a gente está aqui mais uns dias mas vejam lá se conseguem pagar isso ou seja se o Estado Chinês me informa e me dão mais uns dias para eu tentar resolver o problema eu tenho dificuldade em perceber porque é que a Câmara Municipal de Castro Marim aparece lá a cortar a água bom mas nessa altura eu vim aqui à reunião de Câmara ou falei com o Sr. Presidente já nem me recordo bem como é que foi e o Sr. Presidente disse ninguém corta a água não se tira a água e eu acho que sim senhor pois nisso aí estamos de acordo passado uns tempos quando enfim quando o Governo Socialista conseguiu recuperar alguma coisa da economia deste país as coisas são como são eu dirigi-me aqui aos serviços da Câmara para pagar o que estava em dívida e o a senhora que lá está disse é tanto de água e é mais ou menos o dobro de umas coisas que estavam umas alcavales enfim chamei-me o que quiserem estavam em cima do preço de água eu disse eu a água pago agora isso quer dizer já me chega eu ver a IPSS que é lá do partido do Sr. Presidente receber 2 milhões e nós não recebemos nada ainda por cima estar a dar dinheiro à Câmara além do custo enfim das coisas e não paguei e então recebi agora esta semana uma coisa que me dá aqui uns 10 dias para pagar o valor de 100 euros do grosso modo dos quais 50 deve ser água e eu venho aqui dizer que eu quero pagar os 50 euros da água nós pronto somos pobrezinhos mas somos honestos quando as coisas assim agora não me apetece estar a pagar mais 50 euros quando o vejo aqui vocês mesmos a dizer pois a gente tem que apoiar as IPSS a gente tem que apoiar as associações e estão a apoiar todas menos a nossa ok e não pronto não vale a pena pronto estarmos aqui outra vez a discutir o porquê das coisas mas realmente o que é que eu quero que é pagar a água é isso que eu quero tirem-me o resto das coisas de lá obrigado Sr. Cabereta agora muito bom dia a todos eu há uns anos atrás tenho vindo e estou a falar com o professor de Santa Casa de Misericórdia tenho vindo a tratar de dois projetos um deles é a ampliação do lar de centaria da Santa Casa de Misericórdia e o outro é a ERP para doentes de Alzheimer e outras deficiências durante vários meses e temos sido pedidos vários documentos para aqui para ali que eu tento entregar sempre horas e tempos julgando agora que estava tudo entregue e já passado desse tempo todo e depois de passar também o problema que houve os dois processos quer dizer o da ampliação e da criação da ERP estarem juntos e graças ao arquiteto Otávio Machado Otávio Câmara julgo que é assim graças a ele que reconheceu alguns dos desenhos chegámos à conclusão que os processos ou que os papéis da ERP iam para um outro lado e do outro iam para o outro lado e então houve dois processos que estavam imiscuídos um no outro e foi um grande problema era só pedir documentos e mais documentos e mais documentos e os documentos entravam hora num hora no outro e isto foi uma complicação que durou vários tempos agora o senhor arquiteto conseguiu reconstruir mais ou menos os dois projetos mas passado este tempo todo estranha-me que na ERP agora depois de estar tudo mais ou menos a correr que tem o projeto quase em concurso que temos falado nisto várias vezes aparece-me agora a dizer agora passados estes anos todos que a planta de implementação entrei constatou-se que a área total da parcela é de 1905 metros e contudo a área registrada na conservatória de Lisboa é de 1985 passado estes anos todos a secção de obras conseguiu descobrir isto já não descoberto dois projetos cada um no seu lugar e cada um descobrido nos outros agora passado estes anos todos conseguiram descobrir mais isto conseguiram que eu tenho que fazer mais isto com este tempo que tenho tenho que fazer mais isto e mais e depois ainda faltou aqui depois deste tempo todo algumas acelerações de ordem profissional e por fim encontra-se em falta o projeto de instalações eletromecânicas agora em 30 de 10 de 2019 depois de tudo isto depois de entrega de tantos documentos conseguiram descobrir esta falta outra vez eu pergunto não sabiam como o projeto tem decorrido não sabem que eu tenho o projeto quase em vias de terminar agora isto ainda vai para lá e depois tem que ir às instituições eu pergunto será é realmente que eu vou conseguir construir aquela ERP será que Castro Marim vai conseguir fazer isso eu sinto-me triste palavra de honra que tive vontade de vir cá mas sinto-me bastante depois de um trabalho tão árduo depois de pedir tanto depois de me acholhar tantas vezes depois de correr tudo depois daquilo que o centro regional me tem feito que durante um ano inteiro pediu-me mais de 10 mais de 10 e de vezes para ir lá e ir por alterações ao projeto e cada vez era uma é para sinto-me sinto-me triste de ver todas estas situações eu pensava quando alguns engenheiros me dizem que a secção de obras de Castro Marim trabalha mal eu pensava que era mentira eu punha dúvidas e sempre os defendi agora tenho muitas dúvidas sou eu próprio e apó-las eu próprio digo eu depressa mudava aquilo tudo já não era sem tempo porque é triste que neste momento depois de eu tanto ter lutado eu e não só todos aqueles comigo que trabalham chegarmos ao ponto de chegar eu ter a obra a concurso ou quase a concurso e que tenho tratado isto com a Câmara tenho falado com a Câmara sobre este assunto e que me tem ajudado neste aspecto agora chegar ao fim e tenho mais isto eu pergunto será que vale a pena trabalhar em Castro Marim por Castro Marim eu palavra de honra que hoje tive vontade de me ir embora e só as pessoas é que me fazem ficar porque tenho muita vontade de me ir embora é bom que voltasse era bom que isto estivesse a voltar a certos e terminados tempos que já passaram e não vou falar neles nem quero repudia-me falar neles mas também eu me repudia ser tratado desta maneira e a instituição ser tratada desta maneira não estou para que isto volte a acontecer porque senão abandono esta porcaria toda e entrei tudo porque a minha vida eu já não durmo já não consigo dormir e ainda por cima acontece-me isto e eu por Castro Marim estou farto farto fortíssimo portanto eu agradecia pronto vou tentar fazer o mais depressa possível mas agradecia que estes assuntos fossem tratados com o máximo de cuidado e nos fossem pedidos com o tempo suficiente não é agora a um mês em janeiro tem que a obra tem que ter aquilo a funcionar o dinheiro que me deram é precisamente para isso que podemos começar em janeiro esta obra e eu pergunto como é que o faço entrei tudo possivelmente irá servir a alguém a alguém que tanto lutou porque nós não fizemos esta obra algumas entidades externas tanto lutaram para que nós não conseguíssemos isto espero bem que eu esteja enganado portanto é só isso e muito obrigado depois ainda quero dizer mais no que resvera às hipces estes dois milhões de contos não é comigo não me deram nada ainda de dois milhões de contos não é com a instituição Santa Casa da Misericórdia pronto obrigadinho senhores vereador Vitor Rosa Ora bem sobre aqui as questões que o o Paulo Pedro teve aqui a apresentar há três três princípios primeiro a a comunicação que fiz ou as minhas palavras foram no entorno da Associação Humanitária dos Bombeiros daquilo que é a emergência e o socorro misturar o assunto das IPSS no seu conto de geral, é trazer outros assuntos para cima da mesa e acabarmos por pormos tudo no mesmo saco, que não é o caso. Uma coisa são os bombeiros e aquilo que nós temos de ter, e a salvaguarda e o descanso que devemos ter, e outra coisa são as IPSS, naquilo que é a sua vertente social, a sua vertente médica até podemos chamar, e na sua vertente educacional, e aí é outra matéria, são todos necessários e importantes, é um facto que o Estado encontra nas IPSS o parecer mais barato, e neste momento, como eu estava a dizer, o Governo também encontra nas camas municipais o parecer mais barato, e cai tudo sempre, 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 nos municípios, e essa é que é a minha preocupação, principalmente em municípios municípios que têm pouca capacidade de gerar receita por terrenos pobres, por zonas que, como já falámos aqui, muitas vezes são zonas que têm segunda habitação e, portanto, não têm direito a ter determinados tipos de subsídios, eu comparo um bocadinho Castro e Marim à classe média, ou seja, há municípios pobres que recebem subsídios, há municípios ricos que não precisam de subsídios para nada, como as classes baixas e as classes altas, e depois há a classe média, que é aqueles que sustentam o país, e que têm muita dificuldade em ter mais de um euro na sua conta bancária, porque têm aqueles ordenados e aquelas receitas muito fixas. Pronto. Sobre a questão dos IPSS, estava a falar dos bombeiros. Relativamente à matéria da Associação dos Amigos Naturais do Azinhal, não faço, obviamente, a ideia, não é, do processo ao longo dos anos e daquilo que é a relação com a Câmara. Não é uma matéria dos meus polores e, portanto, dou isso para quem deste executivo trata do assunto. Já se falou várias vezes, mas não vou aqui fazer comentários. Sobre a questão da água. A água tem, como é, já de tradição, é um serviço municipal, a partir de, há 10 anos, esta parte tem começado a ser concessionada a outras empresas, mas, sendo um serviço municipal, sempre foi-se considerado uma coisa de sumenos. tem mais preocupação, muitas vezes, em ter um TV-Cabo do que ter a água paga a tempos e horas. Se há, foi enviado, e isso foi uma coisa que eu tive a subscrever, um ofício a todos, todos os devadores de água, a todas as associações, todas as pessoas, porque, para lhes dar nota do que estava em falta, em termos de pagamentos, que, no momento em que nós, depois, com base nessa informação, poderemos começar a dizer, as pessoas já estão avisadas pela 15ª vez que há uma fatura para pagar. Porque, às vezes, há um lapso, a pessoa esqueceu e fica ali pendurado nos serviços. Portanto, isso é uma coisa que eu quis sanear. Não há alcavalas nas faturas das águas. Não há alcavalas naquilo que é o procedimento administrativo da Câmara Municipal. Há, sinceramente, um regulamento, a aplicação de tarifas, e aquilo que se chama alcavalas são, na prática, execuções fiscais, não é? São coimas por atraso, são taxas por atraso nos pagamentos. Pronto. Quando, e isso tem como base um regulamento, e as contas são feitas muito claras, quando a pessoa tem para pagar água em atraso, ao fim de X dias, passa para a execução fiscal. E, então, não está a corte. A pessoa pode vir lá, tentar negociar o pagamento. E há, inclusive, em termos de regulamento, possibilidade de pagar em prestações. Agora, dizer que, por calcavala, dá a ideia que a gente faz aqui umas continhas e põe para este mais um X e para o outro não. Isto não se passa aqui na Câmara Municipal. Ainda bem que recebeu carta, é sinal que a associação existe e que a carta foi bom destino. E, portanto, aquilo que deve fazer é dirigir-se aos serviços da Câmara, falar com os serviços da Câmara para ver a melhor solução de se resolver esta situação. E é assim que as coisas funcionam. Obviamente, há um valor a pagar e esse valor terá que ser pago. É o que tenho que lhe dizer. Sr. Verdura Filomena Centro. Não vou dirigir ao Sr. Provedor enquanto processo, porque não conheço esse processo que relata. Não conheço os papéis desse processo. Mas, fazendo fé do que disse, quero lhe dizer duas coisas. Quantas vezes partilho desse seu sentimento que é querer desistir? Mas, neste caso, provavelmente é para cumprir a legalidade ou repor a legalidade num processo que nenhum de nós quer vir a responder em lado nenhum. Mas, no nosso caso, muitas vezes é porque simplesmente há a construção de uma verdade que nem sequer corresponde à verdade e temos que gastar energia por essa verdade. Mas o Sr. Cabrita, Sr. Provedor, tem uma coisa que também partilho, que é um homem da causa pública e está emocionado com toda esta dimensão e tudo o que tem conseguido e está de parabéns à sua equipa e todos os seus colaboradores, mas não vai desistir, obviamente, por causa de uns papeluchos ou de umas coisas que provavelmente deviam ter sido vistas antes, porque os valores que estão em cima da mesa são muito maiores. Dizer-lhe que, sobre o lar de Alzheimer, uma ideia da Santa Casa da Misericórdia, em boa hora, mas o financiamento também tem um anjinho por trás para se conseguir este financiamento para a Santa Casa da Misericórdia de 1 milhão e 800 mil euros. E, portanto, acho que os castramarineses todos estão de parabéns e devem se unir para arranjar a solução para financiar uma obra que custa mais de 3 milhões e meio para aí. Portanto, há um financiamento comunitário que a Santa Casa conseguiu no combo do regulamento que foi previamente desenhado e ajustado com um conhecimento prévio e até por feliz coincidência a participação da Câmara Municipal e foi um dos 4 projetos grandes financiados para o Algarve. Houve dúvidas se haveria capacidade de uma instituição como a Santa Casa executar um projeto desta dimensão, dado que a prioridade foi dada a equipamentos de apoio a pessoas com doenças mentais. Sabemos que estamos no final do quadro comunitário de apoio, estes equipamentos demoraram, ou as candidaturas demoraram cerca de 5 anos a sair, portanto, saíram já no feixe do quadro comunitário de apoio e está agora um peso enorme sobre as instituições que candidataram e que não poderiam ser as Câmaras. Nós iremos integrar, fazer um esforço enorme, ver em termos legais como poder ajudar e é esse o nosso compromisso, porque é importantíssimo para a Câmarim, para a Santa Casa, mas para a Câmarim, para a criação de postos de trabalho qualificados, para a dignificação do emprego, para a nossa esperança enquanto cidadãos em saber que existem equipamentos preparados no nosso território Algarve, particularmente em Câmarim, diferente de uma unidade de cuidados continuados, dado que terá uma gestão autónoma, independente, em que a unidade de cuidados continuados, o Estado obriga-nos a ter uma gestão pública, portanto, o Estado deu-nos 750 mil euros para investirmos 2 milhões e meio e faz ainda a gestão do equipamento. É a hora que cria também das unidades móveis e de outros equipamentos, parece que é a nova forma de fazer investimento público. E que aqui, Sr. Cabrita, Sr. Provedor, percebo, e hoje sei que deve estar angustiado, mais uma vez, porque isto são caminhos muito difíceis, mas fazemos um apelo é que continue com a mesma garra de dedicação e esse fitio, que também é muito parecido ao meu, de vez em quando a gente explode, se não fôssemos nós seres de emoções também, o que é que andávamos aqui a fazer? Seríamos máquinas e isso é revelador de uma emoção, de uma frustração, mas tenho que perceber que isto são processos grandes, complexos. Dizeram que já pedimos ontem formalmente à Agência Portuguesa do Investimento uma reunião que não é muito normal, mas gostaríamos de reunir com a agência no sentido desta IPS poder concorrer ao empréstimo bem, como sabem, até agora não era possível as entidades particulares de solidariedade social concorrerem aos empréstimos bem, mas temos informação que vai ser feita uma alteração legislativa e nós estamos a pressionar, portanto estamos unidos nessa luta, Sr. Cabrita. Está aqui um ombro amigo, não lhe posso resolver esses papéis, mas sei que com certeza se foram pedidos serão sérios, mas entendo a sua angústia. Muitas vezes as estruturas da Câmara Municipal, das câmaras, desta e de outras, funcionam por cartas, só interessa o que entrou no expediente, só interessa o que foi registado e parece que não existe gente, coração, alma, por trás destes processos. E quem está nestes topos, que é o seu caso e é o nosso caso, penso que somos todos gentes de alma, incluindo toda esta equipa, todo este executivo da Assembleia Municipal, que são pessoas que se entregam para um projeto e para uma causa pública e muitas vezes não conseguimos passar essa cultura para a instituição. E provavelmente isso que recebeu numa carta, com certeza se tivesse sido objeto de um telefonema com muita alegria já estaria lá os documentos e a nossa boa vontade para resolver as coisas seriam outras. Mas era deixar essa nota, que estamos unidos na persecução desse objetivo e não se sinta sozinho porque se o angustia, nós ainda nos angustia mais porque é dentro de casa, é um problema dentro de casa e que às vezes temos alguma dificuldade em ultrapassar. Vou terminar, e desculpem-me lá isto, mas eu sinto, gosto muito de Sofia Melbrainer e faria hoje 100 anos do seu nascimento. uma pessoa que amou muito o Algarve, escreveu muito sobre o Algarve e se inspirou muito no Algarve, desde o casario ao mar. Tem contos fabulosos para crianças, tem poesia muito interessante, muito sentimental. E eu vou ter que ler, permite-me, presidente, aqui um poemazinho? Isto não está no protocolo, mas desculpem-me lá. A sua passagem à noite é vermelha e a vida que temos parece exausta, inútil, alheia. Ninguém sabe onde vai nem de onde vem, mas o eco dos seus passos enche o ar de caminhos e de espaços e acorda as ruas mortas. Então, o mistério das coisas estremece e o desconhecido cresce como uma flor vermelha. Muitos parabéns, Sofia Melbrainer. Quanto é que não vale ter uma vereadora sentimentalona que comeste? Não, não há palmas. O público não pode, 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 a palmas, aviso já. Para o Paulo Pedro, isto em termos muito sucintes, penso que se recorda bem e há uns tempos nós, em um executivo, decidimos atribuir um apoio financeiro à vossa instituição que não se pôde concretizar devido a uma dívida na segurança social, etc. Qualquer das maneiras, como se sabe, há uma tarifa reduzida para as IPSS. Que cabereta, compreendo o teu estado de espírito, tu és o homem do serviço público, como eu sou, e de facto eu não vejo a hora do lar de Alzheimer estar construído, não vejo a hora da ampliação do lar de existente estar feita e irei fazer os possíveis e os impossíveis para que isso aconteça. Falaste-lhe de questões técnicas, para que me passe um bocado ao lado, eu, além de dar na cabeça do arquiteto Otávio, o que é que eu posso fazer mais? Pronto, dou por a história desta sessão, vamos aprovar em minuto, penso que os pontos todos por unanimidade. Obrigado. 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 Obrigado.